Quarta-feira de chuvas intensas no oeste e sul de Minas Gerais. São mais de 28 mil desabrigados ou desalojados por enchentes e deslizamentos em todo o estado. Em um deles, a imagem é impressionante, o transbordamento de uma barragem de mineração. O dique da Mina Pau Branco, que pertence à mineradora Valorrec, transbordou no último sábado em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. A água e os dejetos invadiram a BR-040, que liga Minas Gerais ao Rio de Janeiro, atingindo veículos. Não houve rompimento de barragem. A Justiça determinou a suspensão dos trabalhos na mina. A Valorrec foi multada pelo governo do estado em 288 milhões de reais por danos ambientais. A mineradora informou que está analisando o teor do documento. Hoje, termina o prazo para as mineradoras do estado informarem ao governo e ao Ministério Público sobre o risco em 31 barragens em situação de emergência. Na manhã de hoje, as estradas do estado tinham 139 pontos de interdição parcial ou total.